Eu vou, por exemplo, quando você tinha uma pessoa que era assessorado meu, na época que você fez o concurso. Então, assim, eu montei roupa, montei look, fiz lista de... Então, assim, toda essa parte de produção, para mim, é muito tranquila de ser feita, entendeu? Essa é uma coisa que eu gosto, eu penso, isso aqui poderia ser assim, aqui a pessoa poderia estar assim, a pessoa pode fazer assim, a gente pode, nisso aqui, evoluir para isso. Então, eu tenho uma visão muito além. E isso muitas vezes me inquietava, Luca, porque, assim, uma pessoa do interior do Ceará, que não tinha essa base, esse subsídio de nada, nem ninguém por trás, para dizer, vai, é assim, eu te ensino. Eu ficava com muito medo, mas eu ia. Eu sei fazer. No Ceará, o Guilhermino, que era, na época, hoje, direção do Ceará, mas, na época, era o coreógrafo, o Guilhermino passava, eu aprendia toda a coreografia do Ceará. E eu ficava ensinando as meninas em horários, que não eram os ensaios, que eram os horários livres, eu ficava, minha gente, vamos ensaiar, minha gente, vamos fazer isso. Eu queria, porque eu queria vivenciar tudo aquilo. Isso eu fui tão audacioso. Mas isso que você está falando é muito interessante, porque, assim, às vezes a gente acha, que, ah, eu sou o apresentador, então eu que mando o negócio. Mas, do que adianta a gente ser o apresentador, eu estar aqui com o microfone na mão, se não tem uma técnica, se não tem uma produção legal por trás, né, se não tem alguém que diz, olha, não fala isso, então não faz isso, então maneira mais nisso. Maneira que, é, na verdade, eu acho que é isso, assim, eu acho que quando o resultado final, ele é muito bom quando tem toda uma preparação por trás, entendeu, em tudo, por exemplo, a própria Jardim Lendo está aqui, que a gente se conhece há anos. É, a produção dela não deu certo, tu percebeu, né? E toda vida que ela ia fazer um show ou um espetáculo, eu lembro de dizer, olha, faz isso, não entre com tal roupa, tenta procurar a pessoa tal, tenta colocar isso, não fala esse palavrão que muitas vezes não agrada as pessoas. Porque quando você tem essa produção, quando você tem esse pensar, você consegue entregar um resultado melhor, né, para o seu público, para as pessoas. E por que tu não ouviu, hein, quando ele disse? Claro que ouvi, querido.